Bom dia, tudo bem com você? É? Tranquilão aí, né? Olha o César aqui, em Balmeário Camboriú, Santa Catarina, na Avenida Atlântica, com chuva, 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 abençoada. Aí não fica ninguém, ninguém quer se molhar, entendeu? Tá aí, ó. Pessoal da limpeza, tem uma maré alta, chuva, chuva, desde manhã. Fica olhando como é que é a nossa querida Balmeário com chuva. Um sábado de manhã, hoje é dia 5 de dezembro de 2020, de 15 para as 11 da manhã. Beleza? Olha o cadeirante lá, ó. Ó, tem espaço para ele, ó. Olha, não tem problema de pé, não. Deus abençoe. Tem um tipo de manéblina. Um pescador ali. O senhor vai pescar. A menina brincando, vai lá, ó, levando na praia, lá, ó, de guarda-chuva. Não, é engraçado que eu vi uma família, gente, sentada na cadeira, de praia, na areia, tudo direitinho. As crianças brincando na água, com chuva, assim, desse tipo. Nem guarda-sol não tinha, hein? Olha o casal aí, ó, correndo, com capa de chuva. Olha, ó, máscara. Tá assim, desde madrugada essa chuva, assim, ó. Mas também fazia horas que não choveu, né? Porque a semana, a semana passada, Natura, foi a semana que deu aquele ventaval lá, né? É um ventaval aí que foi feio, gente. Mas é um, só pegou uma parte só, né? Olha o pessoal caminhando ali com capa de chuva. Todo mundo dá um jeitinho, tá vendo? O negócio é aproveitar. Tem pessoas que realmente, né, vêm de longe. Olha o barquinho ali, ó. O barquinho ali, ó. Esse pescador. Pelo jeito, eles vêm de peixe, né? As pessoas vêm de longe, né? Tem um custo alto pra vir nessa linda cidade. Aí chega aqui, gente, a gente fica realmente frustrado, né? Que o custo foi alto. E chega aqui, pega essa chuva aí. Mas a gente vai fazer o quê? A natureza, né, gente? Eu, muitas vezes, quando... Eu, particularmente, desde ontem, Ontem era sexta-feira, realmente deu um dia lindo. De sol. Se eu dissesse que ia chover, as pessoas iam dizeram, como vai chover? Tá aí, ó. Mas isso eu vi lá no Google. No Google. Eu ia estar em outro lugar, fazendo um vídeo, alguma coisa, pra aproveitar o tempo. Como choveu, gente, vai fazer o quê? Temos que ser criativos, ó. Tô mostrando pra ti aí como é que fica balmeário, ó. Mas ontem deu um dia fora de série. Solão, bonito. E os quiosques aí não querem nem saber, ó. Eles trabalham, ó. Ficam abertos, ó. Vendendo o seu milho. Estão ali, ó. Olha a turma de turista ali, ó. Vai fazer o quê? É a natureza, né, gente? Muitas vezes, se a gente pesquisar, aí vai fazer o quê? Já tá aqui. Tá programado. Já tá programado. A excursão, né? O passeio. Isso acontece muito comigo também. Quando a gente vai pra tal lugar, chega lá, fica frustrado. Vai fazer o quê? Balmeário é assim, ó. Ela dá essa oportunidade, a gente se divirte. Mas o tempo aqui ajuda, né? Mais um barquinho ali, ó. Avenida Atlântica. É. A princesinha, essa avenida aqui, é a princesinha de Balmeário, né? Porque ela é a que faz o charme todo do município. Por quê? Por causa do mar. Se não tem o mar, não existiria essas coisas lindas por aqui também. Então tudo se completa, né? Eu tava reparando agora, ver só. Esses prédios tudo aqui. Agora mesmo ali na Beerva, Itapema vindo pra cá, né? Eu tava olhando assim, aquele mata, aquela região toda sem nada, né? Tudo verde, tudo natureza. Como a gente tá vendo lá no lado direito, lá, as montanhas tudo com mato. Nós temos as praias da Interpraia, tudo a creche. Então não dá a impressão assim que Balmeário é só prédio. Ela se concentra aqui, essa região. Todo o litoral, vocês tentam observar aí no Brasil, que toda essa área que tem esses lugares, são concentrados, esses prédios assim. Mas não quer dizer que a cidade, é por causa do próprio ambiente que faz com que esses condomínios, esses prédios, sejam construídos nessa área aqui. Tá vendo? Mas não quer dizer que é só isso. Dá uma olhada aí pra ver se não é assim que funciona. Balmeário Camburu, Santa Catarina, 142 mil, né? De tantos que moram aí, gente. É bem... Uma cidade bem confortável, tem boa estrutura, tem bastante novidade. Hoje é dia 5, provavelmente semana que vem, por aí, nós vamos ter a roda gigante, que é a mais falada aí, né? É, mas que já tem gente comprando ingresso online, né? É, isso, ó. Já estão comprando ingresso aí, ó. Pra quando chegar ali, já tá com o ingresso na mão, só ficar na fila e... e fazer o passeio. Mas isso aí é só no começo, tá, gente? No começo da... né, primeira semaninha, fica todo mundo ansioso pra dar aquela voltinha. Mas depois volta tudo normal. Então, deixe. De repente, tem pessoas que vêm de fora, precisa dar essa voltinha aí, por causa do seu tempo que tá aqui, né? Então, deixe eles ali, curtir. Depois a gente volta normal. Aqui nós estamos chegando na área da... do centrão aqui da Avenida Atlântica. e a referência é a praça da Tamangarã, né? Isso. Né? Aquele carro piscando a luz lá do Corpo Bombeiros. Salva a vida. Eles estão ali, ó. Não tem ninguém na praia, tá vendo? Eles estão comprando o horário deles, ó. Olha lá eles, ó. Eles estão em comprando o horário. Estão ali, é de alerta, vamos dizer assim. Faz um bom trabalho essa turma aí, tá, gente? Salva a vida, assim. É aquele problema, né? Tem que estar ali. De prontidão. Aqui tem uma área comercial, aqui fora. O guarda municipal ali, tá vendo? Esse cara ali, ó. É de segurança, ó. Segurança tem. Aquele totem, ó. Ele fica piscando azulzinho ali, tá vendo ali, ó? Essa ali é uma referência que eles têm de toda essa área aqui. Tudo que tá acontecendo aqui, ó. Ó. O sinaleiro só tá dando... Aqui nós estamos na avenida central, aqui ao lado esquerdo, ali, ó. Olha a segurança. Aqui é a praça da Mandaré, ó. Olha ali, ó. O cara levando um gás ali, ó. Ó o botijão de gás ali também. Esse caminhão ali, ó. Tira à esquerda. O botijão de gás. E o mar tá... Tá com umas ondas fortes, né? Então é uma ondas fortes. Ó a gaivota lá. Curtindo o ambiente dela. Então é assim que funciona a nossa querida palmeada de Camboriô. Um dia de chuva. E pior que... É um detalhe, né? Não é uma chuvinha. Ela tá... Ela tá... Bem... Bem firme. Ela tá horas assim. Chovendo assim. Constante, né? Como dizem lá. Então se você quer entrar no lado esquerdo, tem que ser... Né? Você tem que manter essa esquerda aqui, ó. Sempre seguir essa pista aqui, ó. Aí se você quer entrar pra esquerda, tem ali, ó. Tem uma... Né? Já fica aqui por aqui, ó. Aí a direita é quem vai tranquilo, né? Em qualquer avenida, qualquer BR, né? A esquerda sempre é a rápida. A direita é pra quem vai devagar. Isso na BR-101. Aqui também, ó. Aqui é aquele prédio lá, né? Na região da Rua 1.101. Eu tenho um vídeo aí que fiz a peste aí, ó. Show de bola, gente. Esse cara tá levando lá um... Pô. A máquina da rua. E a roda gigante tá lá, ó. Se preparando pra receber nós. Pra dar aquela volta bonita lá. Ó o ciclista aí, ó. Aí com chuva tudo. Nem esse negócio de ficar em casa. Aqui já tem uma turma de turista aí, ó. E estão na praia, ó. Como se fosse normal, ó. Guarda-sol. Ó lá, ó. Uma boa. Andando na praia. Com chuva e tudo, ó. Aqui, ó. Desintra. Hotel ali, ó. Tá vendo? Lado esquerdo, ó. Olha só você. Os pedaços ali, ó. Já tá na frente de praia. Ó, frente de praia também, né, gente? Essa turma toda que mora aqui nesse prédio aqui. Tá com tudo na mão, né? Tudo. Ó, né? Sai do apartamento. Desce, já tá aqui por aqui, ó. Pode fazer caminhada pra fazer... Pode ir num restaurante. Não precisa nem tirar o carro da garagem. Aluga-se ali, ó. Aluga-se. Não deu tempo de pegar o telefone. Ainda não é só chover. Ó, tá chovendo mais ainda, ó. Tá vendo? Avenida Brasil, Avenida do Estado, Martinho do Terra. Avenida Palestina, aqui, ó. Lado esquerdo. Cia do Peixe, restaurante, ó. Carnes, aves e peixe. Casa do Carangueijo, restaurante, frutos do mar. Por que será que eles falam frutos do mar, né? Aqui mais um restaurante. O que que é ali de estacionamento? O que é ali de estacionamento? É. 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 É o italiano. Massa, carne e frutos do mar. Outro aqui, ó. Português. Ali era um restaurante português. Não, em termos de restaurante, aqui, é um restaurante primeiro, gente. Serve muito bem aí. Eles têm que servir bem, né? Tem muitas opções. Tem muitas opções. É tudo gosto. Então, você chega ali, você procura um restaurante que serve o que você gosta. Se você gosta de massa, procura um restaurante de massa. Aqui tem um hotel também, ó. Marambaia, ó. Antigo, mas é ótimo. As bandeiras, nossa querida lá. Da nossa região aqui, ó. Paraguai, Argentina. Então, estamos chegando na parte norte, gente. Manter a esquerda aqui, porque o caminhão ali está entregando bebidas. Com o quiosco ali, ó. Aí, não sei se isso aí é assim, mas... Olha aí, ó. Estamos aqui na beira da parte norte aqui, ó. Ó, a roda gigante lá, ó. Vamos bater uma foto aí. Fazer a capinha dele. Fechou? Isso aí, ó. Via 10. Vai estar rolando isso ali. Aqui do lado direito, aqui tem um... Um deque. Aqui, ó. A prefeitura dando um trato bonito. Aqui ainda está. Fazendo um jardim. Vamos subir a... Estrada da Rainha. Porque aqui no lado direito, tá vendo? Aqui, ó. Eles fizeram... Pro pessoal caminhar, dar bicicleta aí, ó. Show de bola. Provavelmente eles vão mudar isso aqui no meio. Descer. 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 Fazer uma... Olha como choveu, gente, ó. Olha como... Mais chuva ainda. Agora eu vou descer. Só vou fazer o contorno aqui. Ó. Estamos contornando ali. Fiz um retorno ali, ó. Rapidinho. Seguro. Ó. A roda gigante aparece ali, ó. Olha a chuvarada, gente. Olha só a coisa mais querida. A gente estava precisando, gente. Estava tudo... Olha o visual aqui, ó. Essa é a nossa querida. Olha só o visual. Gente, até com chuva dá um tchan. Mantenha a direita aqui que daí não atrapalha ninguém. Olha aí, ó. Fechou? Então era isso que eu queria mostrar pra você. Olha a nossa querida bandeira ali, ó. Espetáculo de bandeira. Linda, 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 linda. Valeu? Aqui, ó. Olha o visual que vai bonito ali, ó. A hora que a prefeitura terminar aquele jardim e tudo ali, ó. Vai ficar mais lindo ainda. Ok? Te agradeço então muito, ó. Muito, muito, muito. Valeu. Um abraço. Fui! Fui! Fui!